Terminei com a namorada e vou voltar pro meu Mandela Eu tô de copal na mão, sarrando de leve a buceta dela Eu tô de copal na mão, sarrando de leve a buceta dela Tô parado no meio do baile, avistei o machuca jogando bundão Toma, 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 toma de leve no vosadão Toma, 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 toma salada Toma a sarra divertida novinha, toma de leve no vosadão E essa mina que eu trombei no baile, tava com vergonha de jogar a raba Desce o whisky, busca a balalaica, pra ver se essa filha dá uma sarra Toma a sarra divertida novinha, toma de leve no vosadão Toma a sarra divertida novinha Toma uma sarrada divertida novinha Toma de leve no cruzado É o DJ Kaze que ta barulhando tudo Toma uma sarrada divertida novinha 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 Toma de leve no cruzado Tem-se um whisky buscar balalaica Pra ver se essa filha da puta nem brava É o DJ Kaze que ta barulhando tudo Focorro 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 Focorro